Senhoras e senhores, reitero que o Estado Democrático de Direito serve da República com suas ideias nucleares de liberdade e responsabilidade, nunca é uma obra completa. E a democracia, conquista diária e permanente, que se aperfeiçoa por meio da evolução do Estado Democrático de Direito, a cada dia desafiado, a democracia, por ser plural, pressupõe diálogo constante e tolerância com as diferenças, em convivência pautada por mecanismos constitucionais de promoção nas arenas política e social, de amplo debate para a formação de possíveis consensos, garantido o respeito às regras do jogo e assegurados a todos, os cidadãos, um núcleo essencial de direitos e garantias que não podem ser transgredidos nem ignorados. Tempos verdadeiramente perturbadores, de maniqueísmos e deformações inaceitáveis que tantas divisões impuseram a comunhão nacional exigem cuidado, atenção, resistência e resiliência das instituições, em especial do Poder Judiciário, objeto de constantes ataques. Sempre oportuno enfatizar que o Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, não porque se arrogue este papel e sim por expressa delegação da Assembleia Nacional Constituinte, detém em matéria de interpretação constitucional e considerados os objetivos princípios do direito de pacificação social e segurança jurídica, o monopólio da última palavra, que há mais de um século, como há mais de um século já o proclamava o grande Rui, como senador da República, em histórico debate parlamentar com Pinheiro Machado. Atua, assim, esta Corte Suprema como órgão de encerramento das controvérsias constitucionais, exercendo ainda a relevantíssima função contra a majoritária, que significa a salvaguarda dos direitos fundamentais, notadamente na proteção das minorias, em especial as mais vulneráveis.